É isso aí rapaziada, começando o vídeo pra vocês aí, estão fazendo obra aqui ó, estão fazendo arrastando aqui na escola, né, onde tinha uma buraqueira do caramba, vocês que acompanham o seu vídeo aí sabem, rapaziada hoje, resolvi ligar o iFood né, mais de um mês que eu não liguei o iFood, liguei hoje, já peguei duas corridas, duas né, está aqui a cinco no entrega Vamos lá ver, tem até que ficar por aqui, rapaziada, rapaziada, eu não sei como é que está saindo o áudio aí, mas essa câmera aqui ela está com defeito no áudio Vamos ver onde que é o número 3531, de verdade, esquerda direita Aqui é o estúdio, ali é o estúdio Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Mas vou pensar Puxa 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 E aí Puxa Um Esse é o piscínio aqui, como é que se é? Não, tem o piscínio Aqui já é 45 Bateu aqui ó Deixa eu ver se é aqui Eu tenho que ter mais um lado Deixa eu ver se tá errado com ele aqui Deixa eu ver se aqui É o piscínio que é lá embaixo Deixa eu ver esse GPS aqui Rapaziada, acho que esse número aqui não existe não Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui no GPS Ó, fica ali mais pra baixo Vou ter que voltar Fazer o retorno aqui Vou ter que pegar a contramão ali ainda Ó 35, 39 35, 39 35, 39 35, 39 35, 39 Bem Eu acho que Vou dar uma paradinha bem aqui Vou ligar pro ser humano aqui e falar que não tem esse número não, cara Entendeu? Ó Ó Eu tô no local indicado, mas não encontro ninguém, ó Isso aqui é foda, cara Esse aí foda, cara Esse porra não bota o número certo, cara Aí atrapalha a gente, cara Deixa eu ver se tem como ligar pro ser humano Ó Ó, nem ligar tem como ligar pro ser humano Ó, tem um telefone aqui, vamos ligar pro ser humano aqui? Ó Ó Cara Essa porra, bota a porra do telefone na ilha, cara Vou ligar aqui pro ser humano pra ver, né? Já acompanha aí Como o entregador do iFood sofre, né? Pra encontrar esses endereços errados E aí Não entendi não Viu? Não entendi não, o que é que eu vou fazer? Eu vou esperar o tempo, né? No outro aqui, ó É, cliente não localizado, né? Ó O cliente não localizado Vou esperar aqui 10 minutos, né? Mais 10 minutos aqui Depois eu vou esperar mais 5 minutos Pra... Devolver o pedido da loja, né? Então vamos aguardar aí Rapaz, eu vou... Até ali na frente ali Ver se esse número É ali Vou dar uma olhadinha aqui na frente aqui Se esse número é daqui Eu escondi minha chupa chupa ali Pra não levar uma multa, né? Deixa eu ver se é ali, ó Não Ali é 3597 Onde que é esse Marquinho Motos? Porque não tem diferença Marquinho Motos, cara Olha Ali é 3597 Deixa eu ver o negócio de motos Eu li no GPS aqui Mas não tá... Aqui, ó Não, eu tô caminhando ao contrário, ó É ali mesmo, cara, o endereço O endereço é ali mesmo Deixa eu perguntar o rapaz aqui da motos Deixa eu perguntar o rapaz Amigão, boa tarde Informação, por gentileza 3531 nesse agosto Você me informou onde fica? Porque não tem esse... Não tem esse número Tá dando... Tá dando bem aqui nessa escola Mas ela é 3599 Qual o nome da pessoa? Deixa eu ver aqui Já me liguei, ninguém responde Tá dando Adriana Adriana? É É... É o colégio? Festa? Não fala nada Só fala o número Adriana Aí fica complicado Ali não é Ali é 3597 Já foi naquela clínica ali da ponta ali? Não, não tem lá não Lá é outro número lá Eu já olhei, passei por lá devagarzinho Pô, cara, não sei se ficou lá do outro lado Porque do outro lado também começou a dar numeração, entendeu? O quê? Lá pra cima? Lá do outro lado do Juá Lá no comecinho mesmo Não, mas tá dando aqui o GPS Tá dando aqui? É, aqui ó Ó Ó, a gente tá dando bem aqui ó Bem por aqui mesmo Bem ali quer dizer Não é naquele espaço aldeia ali não? Não, é 3599 Não, aqui ó Do lado, do azul Não, ali é 3584 3585 quer dizer É Adriana É Foda Olha aqui pelo GPS Não vi a loja de moto de vocês não Vou procurar perto da moto né Pra você ver o que a gente passa Essa porra não atende telefone, não atende nada Não é não Não é não Ali é outro número Ups Já passei tudo ali certinho ali Não Eu te casou animado no documento Mas por que quando eu vou pra lá estão se afastando do local? Porque era pra ser pra lá né Porque pra lá diminui, pra cá aumenta Pra lá já é número 34 Daquela Pra lá já é 34 Parece que fosse uma referência mano É, aí é É Mas valeu Vai sofrer Não, vou devolver pra loja É Valeu chefe Pra vocês verem rapaz Já dá Nem o cara que trabalha aqui sabe onde fica O local Nem o cara que trabalha aqui sabe mesmo É complicado mesmo É complicado Ah, eu vou esperar o tempo aqui e vou devolver pra loja né O ser humano não responde Fazer o que? Ó, não responde ó Diz né Responde ligação Não responde nem mensagem Nada Nada Falta dois minutos pra devolver pra loja Tem que esperar mais cinco minutos ainda É complicado mesmo É complicado É complicado Bota aqui dentro do baú não vai Não vai Não é nem pra botar ali no baú Porra Vou ver se o ser humano respondia Não respondeu né Aí o iFood manda o que né O John O John O famoso John aí do iFood aí né Espere mais cinco minutos Espere mais cinco minutos aí Aguarde mais cinco minutos Hum Quinze minutos aqui ó E a porra não responde a mensagem Não responde a ligação Né? Não responde a ligação do iFood Nada Aí o que que eu vou fazer? Devolver pra loja Entendeu? É complicado meu amigo É complicado Isso aqui é Freud papai Isso aqui é Freud Vou devolver pra loja né Filha da porra não responde a mensagem Endereço não existe Eu tô no local indicado Mas não tem número Não tem nada Tá Vamos aguardar aqui Qual o seu nome? Qual o número daí? Deixa eu ver aqui Olha rapaz O ser humano ali ó Apareceu um ser humano ali ó Porra Agora meu irmão Vinte minutos depois Apareceu uma porra De um ser humano ali ó Porra Sacanagem Qual o número daqui? É aqui mesmo É aqui mesmo É padriana Qual o código? Ah pá eu liguei demais pra senhora Oi Liguei O iFood ligou pra senhora O suporte Ninguém respondeu Sabe por que? Calma Quando ela mandou Quando ele mandou pro WhatsApp Já respondi aqui É? Qual o código da senhora? 9595 Ah pá mas Tava quase devolvendo Que foi isso Forou mais cinco minutos Mas eu não Ele pediu pra devolver Entendeu? Não mas eu ouviu Mandei a Tá ok Obrigado 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 Muito nojento isso cara Porra Pelo menos o ser humano pediu desculpa né? Porra Sacanagem cara Porra Depois de um maior tempão O ser humano aparece cara Complicado 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 14.64 Vamos lá Ver se a gente consegue pegar mais alguma né? Rapaziada o pessoal Tão fazendo aqui o asfalto né? É... Deixando o asfalto nisso Vou mostrar pra vocês aí Como é que tá ficando o asfalto aqui ó Desse outro pedaço aqui ó O asfalto tá ficando bom pra caramba meu irmão asfalto Muito bom Vou fazer o retorno ali só pra vocês verem Como é que tá ficando o asfalto Lisinho Lisinho que nem bunda de neném É que nem bunda de neném N redesign Ele tem nem nemzetinho Homem É o nemzetinho Olha aí rapaziada o que tá ficando o asfalto Lisinhoanden Sem nenhum buraco Está uma chupeita meu irmão Estou uma chupeita essa asfalto Chupa e chupa, eita velho doido Alizinho, papai, o asfalto Aqui já o asfalto velho, essa área aqui Vai nenê, vai nenê, o cara usa seca mas não entra Chupa e chupa, chupa e chupa É isso aí, vamos que vamos, doido É, rapaz, é de manhã Fiz aquelas duas entregas E hoje à noite Consegui fazer aqui, vou mostrar pra vocês aqui Na 99 Consegui fazer, hoje a 99 tá fraca Esses dias aí tá fraca pra caramba, não sei o que que tá acontecendo Consegui fazer 59 e 70, né De 5 horas da tarde Até as 8 e 40, né 59 e 70 Na 99 E peguei uma aqui da farmácia aqui, né Aí cheguei aqui E o meninozinho ali com o mercado Os garotinho de panela Não tava fazendo com o outro atendendo, né Não consigo nem ideia Farmácia, farmácia, farmácia Vamos lá fazer essa daqui, né Olha o doido ali Esse bicho é doido, pô E aí E aí E aí E aí E aí Rapaziada, tem muita gente aí fazendo entrega aí de chupeta né, muita gente aí fazendo entrega de chupeta, entendeu, tem gente que tem uma chupeta mais forte que é uma chupeta 125, 160, que é no caso as PCX e as N-Max, né, PCX e N-Max, é a que o pessoal tá usando aí pra fazer entrega, e também tem a Pop, né, muita gente aí usando a Pop pra fazer entrega, eu preferi essa chupeta, mas futuramente eu vou ver se eu consigo comprar uma chupeta maior, né, isso aí só Deus sabe e é um dos planos. Vamos ver como é que vai ser essa entrega aqui, né, essa entrega aqui não é aquele condomínio do N-Max, N-Max, N-Max Doide na contramão? Olha a cor, olha o corninho bonito do papai Esse condomínio veio aqui, eu não vou estar nesse condomínio aqui não, tá? O condomíniozinho Pegar aqui Já nem ouvindo o sonzinho dele Carroquinha dele pra mim O cara tá vendo que eu tô entrando, vamos ver Boa noite Mabrando Boa noite Meu diretor é Bloco 2 904 Farmácia Raia Rapaz, eu tava sem ter, eu não tinha ligado o iFood há mais de quase um mês Quase um mês que eu não tinha ligado o iFood, aliás tá ligado aqui ó Deixa eu ver aqui Deixa eu ir ver se tocou alguma né Só tocou de manhã cara o iFood Deixa eu ver se tá ligado Tá ligado ó Tocou nenhum não Vou até desligar ó Tocou nenhum Nenhum Aqui é o condomínio dos meninozinho do papai Condomínio do neném Condomínio do neném Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui É o É o 06 final Vamo aí Deixa eu ver se é pra cá Bora meu filho Cê voar de couro do diabo pra não abrir 294 pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Ah, tem um nenenzinho bem aqui ó Tá no subsolo Subsolo 2, subsolo 1 Agora chegou Nenenzinho, deva dois neném Vamo lá pro 9 Vamo lá pro 9 papai Né É isso aí rapaz Eu vou finalizar por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Show de bola Compartilha E tamo junto E até o próximo vídeo Maluco menino doido Fui Tchau